Olá pessoal, eu sou o Jefferson Sousa, seja bem-vindo ao meu canal. Calma pessoal, o vídeo já vai começar, só estou aqui para falar para vocês que esse vídeo está disponível no nosso site www.gothaletebrasil.com em alta qualidade, sem cortes para você e vai ter esse vídeo aqui e muito mais outros também para você aproveitar. Bom pessoal, os vídeos do canal vão estar em forma de react para que você possa assistir ele completo, mas você pode assistir em alta qualidade como eu disse no nosso site, então o link vai estar na descrição desse vídeo. Então pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bem-vindo ao America's Got Talent, all-stars. Qual é o seu nome? Meu nome é Vitória Bueno. Oi Vitória, e como é que você é? Eu tenho 18. E onde você é? Eu sou do Brasil. Do Brasil. E me diga um pouco sobre sua história. Eu nasci sem os braços e minha mãe só soube quando, no meu nascimento, na hora do meu parto. Eu comecei a dançar com cinco anos, através de uma, que percebeu a minha paixão pela dança nas... Bem, quando ela era pequena, sua mãe trouxe ela para o meu estúdio de dança, então ela começou a dançar, e desde então nós somos como uma família. Oh, pera, então você não é só sua interpretação, sua mãe era uma... Eu sou sua professora de dança. Eu gosto. Eu sou sua professora de dança. Eu sou sua professora de dança. Quando eu acho que eu sou forte E você diz que eu sou um homem Quando eu estou caindo short Quando eu não perdoe Você diz que eu sou um homem E eu acredito Oh, eu acredito O que você diz de mim Oh, eu acredito Taking all I have And now I'm laying it At your feet Oh, you say I am loved When I can't feel a thing You say I am strong When I think I am weak Oh, eu acredito Yes, eu acredito O que você diz de mim Eu acredito Oh, eu acredito Oh, eu acredito Oh, eu acredito Oh, eu acredito It was so beautiful To watch And thank you for that Thank you so much That was beautiful Well, you know Victoria, first of all I believe the sign of a star Is someone who perseveres And then when they're on stage Lights up the stage And you have both of those things And you have both of those things You have this glow Thank you so much And when you were performing In here It was like complete silence Because we were mesmerized And I think the whole of Brazil And now the whole of America Is going to be rooting for you You are an star Thank you so much You know, I don't know anything technical About dancing But I know to be on point Not having arms Makes it that much harder To balance And we didn't even see A second of faltering It's amazing The amount of strength And elegance That you put in You just made it really hard For the superfans They can only choose one act tonight And I wish you best of luck Thank you so much What does this mean to you? I'm very happy 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 Which means Everything for her I think this is going to be A really tough boat tonight Yeah Well, guys This was the video of today If you liked Don't like the video Don't subscribe to the channel If you're not subscribed Don't miss the notification So don't miss any video And remember If you want to watch this video In actuality Legendado Acesse our site www.votalitybrasil.com There will be this video And many more And as I said I'm watching On the videos Here on the channel So that this video Don't be blocked And you can watch He's going to watch Beleza? Então fique com Deus E até Um próximo video Acompanie 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 Acompanie